Bom dia Fuzinista, como é que vocês estão? Bom, espero que esteja tudo bem com vocês. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo dessa série inicialmente de 30 dias em que todos os dias às 7 horas da manhã eu vou estar disponibilizando um videozinho para vocês onde eu vou estar falando um pouco mais de uma forma bem menos, bem mais informal sobre vidrofusão. Basicamente eu pego a câmera, ligo aqui e falo com vocês um assunto da área. É como se a gente tivesse se encontrado em algum lugar, você tivesse feito uma pergunta, relatado algum problema ou até mesmo pedido para me falar um pouco mais sobre a minha experiência na área. Ou seja, são vídeos sem corte, sem edição nenhuma, como vocês estão acostumados a ver no canal e em outros vídeos do canal. É um vídeo basicamente mais cru. Para quem não me conhece, eu sou o Ivano Damascenista, que é um canal onde a gente fala sobre vidrofusão em geral. O meu objetivo aqui é ajudar você, caso você ainda não tenha entrado na vidrofusão, entrar com o pé direito, já entendendo como que funciona, já sabendo que pode existir alguns problemas e mediante a isso resolver esses problemas ou até prevenir com que esses problemas não aconteçam. E caso você seja iniciado, de acordo com a minha experiência, que eu já passei por muita e muita coisa, ajudar você também a tirar algumas dúvidas que provavelmente você pode ter, resolver também alguns problemas que podem estar acontecendo com você ou até mesmo te ajudar a migrar, seja do forno para a mufla ou da mufla para o forno. Ou, dependendo de quão avançado você já esteja na vidrofusão, te incentivar e te orientar em como você pode fazer com que essa área vire a sua principal fonte de renda, caso essa seja a sua intenção, ou até mesmo vire a sua principal fonte de alegria, de vontade de viver, a sua principal retorno espiritual, digamos assim, com base na execução de projetos ou até mesmo simplesmente auxiliando em como você pode repassar o seu conhecimento para outras pessoas, para que você seja a principal ferramenta de transformação delas. Nossa, agora eu falei bonito. Bom, em relação ao tema de hoje, estou aqui com uma colinha para não esquecer, porque alguns dias atrás eu fiz um tema e acabei esquecendo alguns pontos. Hoje eu vou falar sobre o maior erro de quem está começando na vidrofusão. Pessoal, esse daqui é um erro que eu percebo que muita, mas muita gente acaba cometendo durante os seus processos iniciais. Inclusive, alguns alunos meus eu estou percebendo que está começando a... Esse erro está começando a ficar um pouco mais à mostra, um pouco mais evidente, pelo menos para mim é a visão que eu tenho, que é o erro de você não pôr em prática aquilo que você aprendeu. Pessoal, eu já fiz um videozinho esses dias aqui no canal falando basicamente sobre isso. Mas aqui, pessoal, eu quero ressaltar que a vidrofusão, diferente de provavelmente algumas outras coisas que você pode estudar, se você não pôr em prática durante o seu processo de aprendizado, você tende a esquecer muita coisa, assim como muita coisa também na sua vida. O que você aprende? Se você não pôr em prática, você não exercita aquilo que você aprendeu, as chances de você esquecer são muito, mas muito grandes. E com a vidrofusão não é diferente. Mas aqui eu vejo um agravante muito grande. Por quê? Pensa só, você já pesquisou quanto que é um curso de vidrofusão? Provavelmente, se sim, você e você é uma pessoa comum, assim como eu, você já deve ter se assustado com o valor do investimento. Imagina só, você investe mil, sei lá, mil e quinhentos reais em um curso de vidrofusão. Desculpa, pessoal. Vai ser encoste mesmo. Você investe mil e quinhentos reais no curso de vidrofusão. Você investe, sabe lá quanto, em materiais, em ferramentas para que você possa montar num espaço ou organizar um espaço para que você possa trabalhar. Você investe seu tempo, sabe lá quanto tempo, em estudos na área, estudando aquele conhecimento e também em reorganizando ou organizando aquele espaço de acordo com o que você acredita que vai ser melhor para você, melhor para você executar as tarefas. Só que você não coloca nada disso em prática. Ou seja, do que adiantou aquele investimento e todo aquele investimento no conhecimento e todo aquele investimento nos materiais se você não está colocando em prática. E quando coloca, aqui pessoal, se esse não é o seu caso, não é para você, mas se é o seu caso, você se identificar com isso, pode ter certeza que eu estou falando com você, meu amigo e minha amiga. Se você assiste muito conteúdo de vidrofusão e tem muito conhecimento teórico e nenhum conhecimento em prática, desculpa te informar, mas você não sabe muito sobre vidrofusão. Não adianta você entender sobre processos de queima, sobre quais vidros são ou não compatíveis, sobre qual que é o melhor forno para o seu caso, sobre criação de moldes, sobre criação de freitas, como trabalhar com freitas, criação de bijuterias, como trabalhar com bijuterias, como vender bijuterias, como criar, encontrar, criar e juntar um público para que você possa conversar com ele e vender suas peças, que inclusive é o que eu ensino lá no curso Fusão Perfeita. Não adianta você saber de tudo isso se você não põe em prática. Principalmente aqui eu vou citar aqui uma... vou falar aqui um pouco sobre alguns processos de aprendizado para vocês entenderem o que eu estou querendo falar aqui ficar mais ancorado na sua cabeça. Vamos supor aqui, vamos supor que eu vou passar aqui um curso de vidrofusão aqui no canal para vocês. Falar, ah pessoal, vou resolver dar um curso de vidrofusão gratuito lá na área de membros. Então quem quiser ter um curso de vidrofusão gratuito, gratuito lá na área de membros não existe, né? Porque você teria que pagar para estar lá na área de membros. Mas enfim, eu vou dar um curso de vidrofusão onde você vai pagar R$7,90 se eu não me engano, e vai acontecer lá na área de membros. Então eu espero vocês lá na segunda-feira, por exemplo. E aí segunda-feira eu começo a passar o curso. Primeiro a gente vai conhecer aqui os materiais da vidrofusão. Então vamos lá. Conhecendo aqui os materiais, eu vou... À medida que eu for explicando os materiais para vocês, pessoal, nessa semana aqui eu vou explicar todos os materiais, vai ser duas aulas por dia, e eu quero que cada vez que vocês finalizarem uma aula, vocês pratiquem os materiais que eu vou mostrar aqui para vocês. Aí você pode falar, Ah, Evandro, mas eu não tenho ainda os materiais. Tudo bem. Inicia, adquira os materiais e não passa para a segunda e terceira aula após adquirirem os materiais, para que você possa ter o conhecimento já teórico e prático. Então tá, aí você vai lá na área de membros e assiste a primeira aula. A primeira aula, vamos supor que eu estou falando aqui do espaço. Do espaço onde você vai executar ali o seu... Vai montar entre a teoria e o seu ateliê. Seja um espaço grande ou até mesmo um espacinho pequeno ali de dois metros quadrados, como eu explico lá no Bijúteria de Valor. Aí eu falo, o espaço tem que ser dessa forma. Você já tem que procurar o primeiro ponto. O primeiro passo é você procurar e organizar o espaço. O espaço tem que ser um espaço arejado, tem que ser um espaço bem ventilado, tem que ser um espaço bem iluminado, para daí sim você ter um ambiente livre de crianças, livre de trânsito de pessoas também, para que você tenha um ambiente confortável, seguro e calmo. De preferência, se você encontrar um espaço calmo também, seria um plus a mais. Para você ter um espaço com essas qualidades. Para daí sim você começar a organizar a mesa, tá, 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 e as demais coisas. Beleza? Vou falar aqui as vantagens do espaço. Aí começo a falar sobre as vantagens de um espaço desse. Começo a falar tudo o que você tem que ter, tem que organizar no espaço antes de montar o ateliê. Tá, expliquei. Olha, pessoal, na próxima aula eu vou explicar qual que é a ferramenta principal, a ferramenta inicial que, mesmo sem antes, mesmo sem saber ainda, sem ter ainda, seja micro-ondas e múfla, caso você queira trabalhar com isso, ou for indieta-temperatura, qual que é a ferramenta principal para que você tenha o seu ateliê e para que você já possa ir praticando e entendendo ela para quando chegar às outras você já começar, opa, já sabendo o que fazer. Tá, finalizei a aula. Pessoal, concorda que finalizei a aula? Eu, Evandrinho, espero que você já está se organizando, já está, na minha cabeça, na verdade, eu entendo que você já está finalizando a aula, você já está começando a ver um espaço bacana, um espaço livre de pessoas, um espaço onde minimamente você vai conseguir controlar o tráfego de pessoas, crianças, até mesmo dependendo do animais de estimação, e um espaço arejado, bem ventilado, bem iluminado, de preferência, com iluminação natural, caso seja possível, caso não, uma iluminação luz branca de preferência, eu entendo que provavelmente você já vai estar correndo atrás disso. Na próxima aula, por exemplo, vamos supor aqui que na próxima aula serão, a gente vai ver, os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Fala lá, pessoal, nessa aula aqui eu vou explicar para vocês quais são os equipamentos de proteção individual que você obrigatoriamente tem que ter no seu ateliê. E aí começa, luvas, quais são as luvas que você vai precisar? Vai trabalhar com o microondas? Vai ser essas luvas aqui, essa daqui, essa daqui, e essa daqui, dependendo, vai ser com fone de alta temperatura, você vai precisar dessa luva, dessa luva, dessa luva, dessa luva, e talvez até um mangote, dependendo da peça que você vai estar criando. Você vai precisar disso daqui, porém, se você está com o orçamento limitado, inicia com essa luva aqui. Máscara, vai precisar de máscara? Sim, quando? Nesses momentos aqui. Então você vai precisar dessa máscara para esses momentos, dessa outra máscara para aquele momento. Vai, sei lá, cortador, você vai precisar de cortador, aliás, não, cortador é uma ferramenta. Avental, vai precisar de avental? Sim. Qual que é o tipo, ou os tipos de aventais que são mais indicados para a vida ou fusão? É esses, esses aqui. Está com o orçamento limitado. Adquira esse daqui primeiro. E assim vai, com todos os equipamentos de proteção individual. Mostra os equipamentos, explica para que serve, como utilizar, e onde vai utilizar. Explica também quais são, o que que pode acontecer caso você negligencie o uso dos equipamentos de proteção individual. Concorda que no final dessa aula, terminando essa aula, eu acredito que, acreditando que você já entendeu quais são os equipamentos de EPI, sendo que eu expliquei para vocês quais são os primeiros que você deve adquirir, os essenciais antes de partir para as ferramentas. Concorda que eu vou estar tranquilo, acreditando que você, na próxima aula, já vai ter esses equipamentos, ou pelo menos parte deles em mãos. Então, ou seja, o que que eu estou querendo dizer aqui? Para ser a parte teórica, você adquirindo, por mais que seja um avental, a parte teórica foi entender para que, onde e quando você vai precisar utilizar avental, qual tipo de avental. A parte prática é, opa, comprei o avental, no exercício das ferramentas, eu já tenho que estar utilizando esse avental. Aí vamos lá para as ferramentas, vamos supor que numa próxima aula, eu vou estar explicando sobre o cortador de vidros. Pega o cortador, explica, esse daqui é o cortador de vidro, esse daqui é o que eu uso. Tem esses tipos aqui de cortador, tem esse, 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 esse daqui. Esse daqui é o que eu uso, porque na minha opinião é o melhor. Aí explico como funciona um cortador, por exemplo, de cabo oco. Esse aqui funciona assim, 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 cabo oco, a gente tem esse daqui, que na minha opinião é o melhor, tem esse daqui, tem esse, tem esse, sei lá, tem esse, tem esse. Tem os cortadores que não são de cabo oco, cabo de madeira, cabo de aço, cabo de inox, ou outro tipo de cabo. Caso você queira trabalhar com esse tipo de cortador, tem esse daqui, tem esse daqui, tem esse daqui, tem esse daqui, porém o iniciante eu prefiro que use o cortador de cabo oco, aí explico os próximos. Caso você não tenha o investimento necessário para adquirir esse cortador, adquire, sei lá, esse cortador aqui, que tem o Mercado Livre e tem na Amos, aí eu disponibilizo os links. Tem esse daqui. Com ele você já vai conseguir fazer grandes coisas, tá bom? Então você, a forma de utilizar esse cortador é a mesma forma de utilizar isso aqui. Então nas aulas práticas, por mais que você veja eu utilizando esse cortador aqui, você vai conseguir replicar a utilização utilizando esse daqui. Manjou? Manjou? Então tá. Entendeu o cortador? Eu entendo que terminou a aula de cortador de vidro, você já vai estar pensando em adquirir o cortador de vidro, para quando a gente for para a aula, onde você vai aprender de fato, não somente manusear o cortador, mas alguns exercícios para você aperfeiçoar o corte do vidro, você já minimamente tem a ferramenta. Então vamos supor aqui de novo como exemplo. Chegou na aula de como utilizar exercícios com o cortador, para que você possa aperfeiçoar e cortar vidros de qualquer espessura, claro, dependendo da potência, digamos assim, do seu cortador, vidros de qualquer espessura, no formato que você desejar, seja curvo, seja redondo, oval, reto, enfim. Então tá. Na aula eu vou falar, tendo o cortador em mãos, você vai praticar esse exercício aqui. Então como que segura o cortador? Vai segurar assim, vai segurar assado, quais são as precauções? Assim, assim. Vai puxar rente ao seu corpo? Se for, é dessa forma. Vai puxar contra o seu corpo? Na direção oposta? Então é dessa forma. É dessa forma que você tem que olhar. É essa daqui a força que você deve colocar nessa espessura de vidro. É essa força que você deve colocar nessa outra. Escuta o som. Explica tudo bonitinho. E fala, agora, esse daqui é um exercício que vocês vão ter que praticar. Eu vou colocar aqui o exercício, aqui na descrição, para que você faça o download, faça a impressão do exercício e pratique. Pegue vidro, sei lá, vidro de sua preferência e comece a praticar. Por quê? Quando a gente começar as aulas onde a gente vai estar de fato criando alguma peça, você já vai ter a prática do negócio. Percebe que tem uma sequência de teorias que se você vai pular, vamos supor que, por exemplo, você pulou a aula do cortador, a primeira aula que eu expliquei. Você, ah, mas eu já sei qual é o cortador que eu quero. E vai para a aula prática, já direto. Concorda que muita informação que foi passada sobre qual é o melhor cortador, como, quais são os prós de cada cortador, quais são os contras, qual é o melhor cortador para aquele tipo de peça, aquele tipo de trabalho que você quer criar. Concorda que se você pula esse tipo de aula, você, quando chegar na parte do exercício, você, porventura, comprou um cortador ou está sem o cortador, você não vai conseguir executar aquela atividade e daí começa a acumular a teoria, que eu falo. Você acumula a teoria e não exercita a prática. E aí, quando chega lá na aula prática, onde de fato a gente já vai estar começando a criar nossas primeiras peças, adivinha, você não sabe qual que é o melhor cortador para você, você não fez o exercício de cortador, o exercício lá de corte e vai estar tentando fazer tudo já na criação da primeira peça. E se, porventura, você comprou o cortador errado, sem chance, você não vai conseguir. E é isso que eu, e aí o que acontece? A pessoa acaba se frustrando, isso acontece com muita gente, acaba se frustrando e por por conta disso acaba falando, não, vou deixar para comprar, para continuar assistindo quando eu comprar outro cortador, quando eu comprar outra ferramenta, quando eu adquirir isso daqui, quando não sei o que, e aí vai deixando, por conta daquela frustração inicial, acaba deixando o aprendizado um pouco para depois e aí tem muitas pessoas que acabam desanimando de tudo e não continuam mais com a vidrofusão acreditando que é difícil, passa para outras pessoas essa dificuldade ou fazendo com que outras pessoas também acreditem que é difícil e aí acaba virando uma bola de neve. Ou, em outros casos, a pessoa acaba, sei lá, por adquirir o cortador errado, por não saber ou não saber qual que é a pressão correta que coloca para cortar o vidro, vidro por si só já é um material perigoso, porque ele é cortante, é um material cortante. E aí vai, no primeiro uso do vidro, acaba ficando nervoso por conta desse medo, desse risco, o vidro acaba quebrando de uma forma inesperada, ela acaba ficando com muito medo e aí esse medo vai fazendo com que ela tenha mais dificuldades ainda de manusear a ferramenta. Por quê? porque ela não assistiu as aulas anteriores. Ah, Evandro, mas você está falando isso só para comprar o curso? Não, pessoal. Vou falar aqui bem sério para vocês. O que eu estou falando aqui é que se você é relacionado à vidrofusão e muitas outras áreas, se você adquire um conhecimento e não põe ele em prática, aquele mesmo conhecimento que você adquiriu e não põe ele em prática, você tende a esquecer muita coisa e quando você tentar exercitar a prática, aquilo vai, tende a ser mais difícil. Por quê? Porque já faz um certo tempo que você teve aquela parte teórica. E outra, o canal aqui, inclusive a gente aqui, tanto eu, quanto a Gi, quanto outras pessoas que também já apareceram aqui no canal, estão aqui para ajudar vocês a iniciarem, a exercitarem, a executarem projetos na vidrofusão de forma mais simples e prática possível. Por isso que aqui no canal tem muito, mas muito conteúdo de forma gratuita. Lá na área de membros tem os conteúdos diferenciados, inclusive o estudo de vidrofusão, que é uma série onde eu pego conteúdos de, eu pego livros e alguns outros conteúdos e faço um estudo mais aprofundado em cima deles, mas isso está lá na área de membros. Enfim, aqui o canal está para vocês, inclusive se você gostou dessa, está gostando dessa sequência de vídeos, desse novo projeto que eu estou executando aqui no canal, deixe seu like, se inscreve no canal porque isso ajuda a gente bastante e ajuda a gente a manter os conteúdos gratuitos. E, deixa eu ver aqui, eu escrevi aqui alguma coisa na colinha, nos vídeos do canal eu já falei, e falando aqui sobre o vídeo do canal, só para você ver aqui como isso que eu estou falando aqui é verdade. Pessoal, não é porque o conteúdo do canal aqui é gratuito, que é conteúdo de pouca qualidade. Tem muita gente, inclusive, principalmente, aqui não é uma crítica, não interpreta, não interprete como uma crítica, mas muitas pessoas mais ignorantes, digamos assim, eles tendem a acreditar, provavelmente você até já deve ter ouvido a expressão, que tudo que é de graça não presta, ou aquilo que é de graça geralmente tem pouco valor, ou o que é de graça geralmente não agrega, enfim, alguma coisa desse tipo. Aqui o canal está aqui, pessoal, para auxiliar vocês, inclusive, tem muita gente que já iniciou na vidrofusão, somente com conteúdos aqui do canal, estão vendendo peças, tem gente que criou, já está criando suas próprias mufluras, somente com conteúdo gratuito aqui do canal, tem gente que já criou até mesmo fone de alta temperatura e está criando Cuba, sabe, Cuba, ou em muitos lugares do Brasil, Pia, estão criando e já estão gerando muita renda com esse produto, somente com os conteúdos gratuitos aqui do canal. Aí eu pergunto para você, será que realmente a gente está passando conteúdo de pouco valor ou é o valor que as pessoas estão, ou é o valor que as pessoas enxergam nos vídeos do canal que é pouco? Não sei se eu me fiz claro aqui. Enfim, é a gente que está produzindo conteúdo de pouco valor ou é as pessoas que não estão vendo o valor no conteúdo que a gente está produzindo, somente porque é de graça? Fica aí a reflexão. Bom pessoal, aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal, espero que você tenha gostado desse conteúdo, deixe seu like e se inscreve no canal que isso ajuda a gente bastante. Lembrando que todos os nossos treinamentos estão aqui na descrição do vídeo, tanto o Fusão Perfeito que é o treinamento completo, o Bijuteria de Valor que é focado em criação de bijuterias utilizando micro-ondes, o Manual Completo da Mufla que é focado em fazer você entender como que funciona a Mufla, inclusive materiais para a produção da própria Mufla também estão descritos lá, e também o livro digital Vidrofusão Ache no Micro-Ondes, que é um e-book que foi criado especificamente para aquelas pessoas que não têm condições ou não querem inicialmente investir grandes valores em conhecimento, nossos conhecimentos sobre vidrofusão. Então lá eu mostro o passo a passo, é um livro totalmente ilustrado de como que você pode entrar na vidrofusão de forma correta, já criando as suas peças basicamente no mesmo dia. isso em um espaço interno, em um espaço de dois metros quadrados utilizando o seu próprio micro-ondes. O link também está aqui na descrição. Aqui quem falou foi o Ivan da Macena e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu. Ah, esse barulho aqui é porque a gente está em reforma aqui na casa, enfim, espero que não tenha atrapalhado vocês. Valeu.